Com muita felicidade que venho aqui apresentar o Bruno Pinto. Em 1995, penso eu, foi escrever o aluno em biologia. Portanto, cantou um recorde de volta disso. Impacto ambiental. Impacto ambiental, exatamente. Foi o aumento da literatura. Fez o mestrado também em ecologia e gestão ambiental, é isso? Não. E conservação. E conservação, quase certo. Depois, fez uma grande traição, foi fazer o doutoramento em engenharia do ambiente. Vá, aqui a brincar. E depois o que ele tem feito nos últimos tempos, sobretudo, é muita comunicação de ciência das mais diversas formas. Uma das formas, por exemplo, que eu destacaria da banda desenhada, que é uma paixão que já nos partilhamos. E ele tem feito imensa divulgação nessa área. E ele tem dado a fazer agora, felizmente ganhou uma posição com um bocadinho mais de estabilidade. Também para mim isso é sempre uma grande felicidade ver isso. E o que ele vem aqui apresentar, de certa maneira, é um trabalho sobre notícias sobre o ambiente e, portanto, dar uma ideia de como é que tem sido a evolução, umas comparações, etc. E é, portanto, uma excelente oportunidade de fazer um ponto da situação. Mesmo a nível internacional não há muito trabalho, mas ao falar disso melhor do que eu. E, portanto, revelar de certa maneira que isto é um trabalho pioneiro mesmo até a nível internacional, pelo menos com as nuances em que está aqui assim. E, pronto, sem mais de contas, foi assim um bocadinho informal a apresentação, mas é desconhecido e, portanto, prefiro contar das histórias que eu conheço. Vá! Bruno, dá uma vez em contas. Então, boa tarde a todos. Já fui apresentado. Sou biólogo. Faço fiches durante bastante tempo de comunicação de ciência. E agora faço investigação em comunicação de ciência. No caso, vou-vos falar não só de ciência como de ambiente, que é um bocadinho mais abrangente. E, como Linho já explicou, é um trabalho que decorre dos meus últimos três anos de trabalho aqui. É um trabalho que eu estive a fazer durante cerca de um ano e que focou o Jornal Público. E já vos explico um bocadinho mais sobre isso. Antes disso, queria só dizer-vos, uma vez que estamos numa faculdade de ciências, acho importante dizer porque estudar e pensar, que é uma disciplina mais da área de ciências sociais. Na minha visão, as notícias podem ajudar a promover resolução de problemas coletivos, como temos uma série de problemas coletivos associados ao mar, sobre exploração de espécies, poluição, o que for. É importante que o público possa estar bem informado para agir em termos de políticas ou exigências que possa fazer para resolver estes problemas que são bons mundos. Também é uma maneira de justificar investimentos em investigação, monitorização e instalação de recursos marinhos. Também pode estimular o maior interesse do público pelo ambiente marinho. Obviamente que nós podíamos apresentar mais razões. Estas parecem três boas razões para se fazer um estudo desta natureza. Então, a ideia deste trabalho foi perceber, uma vez que não existe praticamente informação sobre este tipo de notícias, em qualquer parte do mundo, eu encontrei um trabalho no Chile. É o único trabalho que encontrei deste género. E, portanto, os objetivos foi, como vamos para uma área nova, perceber qual o número e qual é a intervenção ao longo do tempo. Tentar perceber quais são os temas das notícias. Isto é muito mais informativo do que a secção do Jornal das Notícias, que as secções mudam muito ao longo do tempo. E os critérios disso são claros. Portanto, acharmos mais interessante fazer a nossa própria avaliação nos temas. E, depois, também, apesar de suspeitar que Portugal será sempre o país mais referido, perceber quais são os países mais referidos nas notícias. Portanto, aqui a opção, olhando para a bibliografia, seria fazer algo mais ao longo do tempo, ao longo de cinco, seis, sete, dez anos. E, nesse caso, pegar num ou dois jornais. Ou, então, fazer uma coisa mais restrita no tempo, ao longo, por exemplo, de um ano. E aí poderíamos pegar numa vasta gama de jornais. A opção que tomámos, que é obviamente discutível, foi pegar só um título, que é um Jornal de Qualidade, que é o público, e explorar o que é que o público fez ao longo de oito anos e três meses, se não me engano. Como estou a dizer, é uma opção pegar um Jornal de Qualidade, em vez de pegar em vários jornais. A razão por pegarmos no público é que é um Jornal que se preocupa, sobretudo, com informação, é um Jornal de Entretenimento ou Sensacionalismo, como o Correio da Manhã, ou outro qualquer desse género. É um Jornal que dá mais importância à ciência e ao ambiente. E, normalmente, os Jornais de Qualidade, sobre a literatura, definem aquilo que é o resto dos jornais. Ou seja, definem o que é a atualidade. E, portanto, pretende ser um indicador daquilo que foi, ao longo deste tempo explorado, aquilo que foram as notícias sobre o mar na imprensa portuguesa. Portanto, como já vos disse à aposta de sair de um Jornal Público, a razão por que escolhemos, outubro de 2002 a dezembro de 2010, é porque, segundo a literatura, também existe uma maior importância dada a desastres alimentais, sobretudo de ramos de petróleo. Nós sabemos que tivemos o Prestige em Novembro de 2002 e que tivemos o tipo Outer Horizon em Maio de 2010. Portanto, a ideia foi cobrir esses dois eventos, e depois, obviamente, fazer uma coisa ao longo do tempo. Também, a ideia de fazer este trabalho, este período, teve a ver com questões práticas também. Existe uma versão digital do público, que começou em 2003, antes de ser difícil fazer por pesquisa a palavra-chave, e também porque eu, pessoalmente, estava interessado em perceber o que aconteceu depois da Expo. Portanto, sabemos que a Expo foi um ponto de viragem em relação ao mar, começou-se a falar muito mais de mar, e eu tinha um interesse particular em perceber o que aconteceu na sociedade portuguesa depois dessa viragem a falar. A maneira como fizemos isto, como fizemos esta pesquisa, foi por palavras-chave. Estas são as palavras-chave que utilizámos. É sempre discutível que utilizámos, porque, quer dizer, se forem demais, apanhemos humilhentas notícias. Muitas notícias não têm nada a ver. Se forem do menos, corremos o risco de não apanhar todas as notícias. Eu acho que este é um bom compromisso. Passa por nuances em relação ao mar, costeiro, costa, e inclui algumas espécies também que são mais carismáticas, e alguns temas que também são mais habituais. Portanto, penso que seja um bom compromisso e ainda assim posso-vos dizer que a maior parte do trabalho foi escolher, dentro daquilo que a pesquisa dava, escolher as notícias que realmente tinham a ver com o mar. Porque 95% não tinham a ver com o mar. Era o beira-mar, era notícias... Todo o nosso léxico está ligado ao mar, é o mar de ideias, é uma série de coisas que não têm nada a ver com o mar. E, portanto, o grande trabalho, ou um dos grandes trabalhos desta pesquisa, foi tentar chegar às notícias de mar reais. Fizemos, como estava a dizer, uma classificação por temas, fizemos também algumas outras classificações, eu não vou falar-vos de tudo o que fizemos, mas classificámos também por notícia, se tinha imagem ou não, se tinha destaque na primeira página, quem eram os autores, e a área geográfica, que já há algum dia, há pouco, e os principais resultados foi que tivemos 1.309 notícias sobre o ambiente marinho, isto dá cerca de 13,22 notícias por mês, e fazendo uma estimativa ao número de páginas do jornal, versus o tamanho das notícias, isto representa 0,35% dos espaços no jornal. Mais de metade das notícias têm imagens, portanto, 56% têm imagens, uma minoria tinha destaque de primeira página, e os autores são muito, muito diversos, 154 autores. Isto quer dizer que a maior parte das pessoas que assinam estes artigos faz, no máximo, 5 ou 6 artigos, quer dizer que há uma grande votatividade nos jornalistas, quer dizer que há muitos jornalistas ocupados de muitos tendas relacionados com o mar, e não há alguma verdadeira especialização no assunto, ou um, pelo menos, deste período. Existiam 2 ou 3 autores que são mais especializados, mas, de resto, não existe uma dedicação de autores a estes temas. Sobre a área geográfica, como seguia de esperar, nós tivemos a maior parte das notícias em Portugal, mas também em Espanha e Estados Unidos da América, isto tem muito a ver com o Prestige e o Coldwater Horizon. Tem totalmente a ver com isso. Em relação à variação do número de notícias, isto é feito por mês, ao longo de 100 meses, que é a nossa amostra. Temos, então, aqui um pico muito evidente, que é relativo ao naufragem do Prestige, e depois temos aqui a explosão do Deepwater Horizon, que ocorreu mais ou menos aqui, e depois o pico começou, é um bocadinho depois, é bem um mês e meio, então, depois ou dois meses depois de ter acontecido. Estes dois eventos são marcantes na imprensa. Na literatura já tinha lido que tudo o que seja mais próximo do país onde a notícia está a ser reportada, e que tenha, sobretudo que tenha impacto no próprio país, obviamente vai ter muito mais relevância. E é o que se passa com o Prestige. O Prestige afetou a Galiza, teve um efeito bilateral em Portugal, teve um efeito muito pequeno em Portugal, mas houve uma altura em que se pensava que a Maré Negra poderia chegar cá, e houve, inclusive, as Marinhas, se bem me lembro, que foram afetadas por esta Maré Negra, e acho que é esta a razão pela qual nós noticiámos muito o Prestige. Em relação ao Deepwater Horizon, tem a ver com a dimensão, que é outra parte da visibilidade das notícias, tem a ver com a dimensão da catástrofe. Neste caso, foi, acho que nos Estados Unidos, a maior, o maior terreno de petróleo, foi o águimo noticiado, e em Portugal, sobretudo, a partir do momento em que começou a ter grandes impactos. Até teve grandes impactos, praticamente não foi noticiado, mas quando começou a ter grandes impactos, sim. Então, em relação, como já vimos, a poluição, então, o tema mais importante neste conjunto de notícias, reparem que a classificação está 1409 em vez de 1309, porque tentámos sempre classificar de maneira acertada, e, em alguns casos, era difícil dizer, houve situações em que havia mais do que uma categoria, houve necessidade de fazer duas categorias, ainda em que haja mais 100 do que as notícias. Portanto, como vemos, a poluição foi sempre um tema mais habitual nas notícias, depois, assim, temos as espécies e os óbitos às maninhas, a pesca, depois o ordenamento no litoral, este é um resultado que a mim, pessoalmente, me surpreendeu. A investigação, serem 100 notícias em 8 anos e 3 meses, é um número muito baixo, é uma notícia por mês, mais ou menos. Normalmente, não era sobre Portugal. Portanto, dá uma ideia de que os cientistas portugueses, talvez, nesta altura, não estavam a publicar muito pela imprensa. Talvez os cenários se tenham altado um pouco. Depois temos a política marítima, também a comunicação de ambiente e ciência com valores relativamente baixos. Altações climáticas, o tema em si, mesmo nesta altura, já é bastante explorado, mas aqui optámos por notícias que focavam o aspecto do mar. Altações climáticas relativas ao mar. E, portanto, como veem, também é bastante residual o valor. A aquacultura é a mesma coisa também. Portugal não tem grande importância em termos da aquacultura. Talvez isso não ajude a muitas notícias. Só para vos dar uma ideia do tipo de notícias que temos, nós, além daqueles dois casos que estava a dizer, nós temos também, no caso da poluição, e sobretudo ali em maio, junho, temos a história de Anderar Azul, que é sempre noticiada. E o lixo, e a comunidade da árvore, da praia, tudo devia ser sempre noticiado. Há, normalmente, tricas e conflitos entre campos municipais e a Associação Mandeira Azul. Há sempre uma série de notícias à volta disto. Depois, em relação às espécies e óbitas marinhos, temos, sobretudo, notícias de animais carismáticos. Os mamívos marinhos estão sempre lá. Estão no topo. Baleias, golfinhos. Mas também, tubarões, ágemoninhas, tartarugas. Portanto, tudo o que sejam vertebrados, sobretudo se forem carismáticos, são deficientes. Pesca, consideramos não só este tipo de notícias, de alguma espécie em particular, mas também algumas negociações de cotas, ou proibições, ou conflitos. No caso da Rádio, havia conflitos entre pescadores e autoridade e CNF. Portanto, tudo isso foi considerado pesca. Depois, no ordenamento do litoral, temos muito a questão da ilusão costeira, daquelas casas ilegais que foram deitadas abaixo. Isso é muito no domínio da, sei lá... Lembro-me notícias do Soeste da Universidade da Vicentina, problemas ligados ao domínio do litoral. A investigação, eu vou falar um bocadinho mais à frente, mas, como já nos disse, é espécies e anitares, sobretudo. Política marítima era algumas iniciativas, como a Comissão Estratégica para os Oceanos em 2003, algumas iniciativas políticas neste sentido. Comunicação da Bíblia de Ciências, são aquários, notícias sobre aquários, livros, exposições, este tipo de assuntos. Alterações temáticas, já vos falei. E a agricultura, também já vos falei. E, uma vez que estamos aqui numa casa em que se faz a investigação, eu fui recuperar os dados e fui tentar perceber quais eram as porcentagens relativas àqueles sem ativos. Portanto, estamos a falar de 74 ativos, 21 ativos de jornal. 3%, 3 ativos, 1 ativo, 1 ativo. Portanto, como vêem, o tema habitual são as espécies dos habitares, investigação e espécies dos habitares, sobretudo quando há espécies novas ou alguma nova descoberta. alterações climáticas, já parecem também com alguma relevância. E, depois, o período de tecnologia de pescas e de poluição é residual ocorrente. E, para interpretar estes resultados, eu achei que poderíamos olhar para o que é que está a acontecer neste período histórico. Ou seja, nós estamos num período, como eu estava a dizer há pouco, pós-Expo e pós-Oceanário. O Oceanário terá cerca de 1 milhão de visitantes por ano. Temos a inauguração do C-Life, que isso é tudo reportado nas notícias. Temos a Pão de Pesca a surgir. Temos a estrutura de missão da plataforma continental portuguesa a surgir também, em 2005 ou em 2006. Portanto, há muita coisa a acontecer. Mesmo em termos de investigação, nós temos... Vão haver um relatório de um mês, por 2017, a ver onde é que Portugal ficava classificado em termos de investigação. E nós estamos em 2005, 2008, 18º lugar. 2010, 2014, estamos em 17º lugar. Tendo em conta o nosso tamanho, isto é um feito. Portanto, nós, mesmo a RCT, tem um relatório de 2015, em que diz que Portugal é muito ativo em ciências marinas. Ainda assim, como vimos... Ah, e é preciso dizer que, como eu comecei a dizer, o público é dar bastante relevância à investigação. E existiu, inclusive, um programa chamado Cientistas na Redação, não sei se se lembram, em que vários cientistas foram para a redação do público fazendo vídeos sobre ciência. Inclusive, a nossa coleira Ana Coasso esteve nesse programa. Durante 3 meses fez notícias. Isso vê-se no gráfico, quando ela esteve. Mas, de qualquer modo, o que vemos é que a disseminação e a investigação em ciências marinas é residual, muito baixa. Não é particularmente surpreendente, tendo em conta o cenário geral. Porquê? Bem, é muito surpreendente, não de ser tão baixa. Mas, por exemplo, há um trabalho da ERC que mede notícias nos noticiários da noite, dos 4 canais abertos, durante o ano 2011. E 0,8% era ciência e tecnologia. Portanto, não é assim tão fora. É só muito baixo. Mas não é assim tão fora do habitual. Depois temos um baixa número de notícias sobre o ambiente marinho. Eu estava a falar com um trabalho de uns colegas do Chile. Eles fizeram só de 2011 a 2013, num jornal também. E encontraram valores só para o Chile. Eles só consideraram o Chile. E diziam que eram 10 notícias por ano. Mais ou menos. Desculpem. 10 notícias por mês. Nós temos valores de 13, mas estamos a considerar o mundo todo. Portanto, eu diria que não é assim tão diferente. Depois, como vimos também, há um maior destaque dado ao tema da poluição. Isto confirma outros trabalhos não feitos com jornais, mas com documentário, por exemplo. em que existe uma maior importância dada sobretudo aos terramos de petróleo. Portanto, aquilo que era a nossa suspeita confirmou-se no caso português. Pensa-me um bocadinho mais genericamente. Eu não vou repetir coisas que já disse antes que seria benéfico mais comunicação sobre a dentro da inteligência autónoma em geral. Acho que é evidente que precisamos comunicar mais. a maneira como fazê-lo. Podemos pensar em parcerias que já ocorreram e que continuam a ocorrer entre universidades da energia, administração central e bens de comunicação. Obviamente que tem que ser muito os interessados, neste caso, nós, os protagonistas, não é? A irem ter com os bens de comunicação e estimular e fazer um bom trabalho de divulgação do seu trabalho. E, por último, em comunicação de ciência, atualmente, fala-se muito em diálogo em vez de comunicação unívoca. Ou seja, em vez de serem os cientistas a falarem, os cientistas iluminados a falarem com o povo ignorado, que é muito a visão ancestral. Fala-se muito em que o público pode interpelar o cientista também, ou seja quem for, quem estiver lidar com este tema, e, portanto, fala-se muito em ciência cidadã e em formas mais de diálogo em vez de monólogo. E dou-vos só dois exemplos, o Ocean City Day e a Minha Praia, que é um projeto do Centro de Ciência Viva de Tavira, em que as crianças vão para a praia apanhar o lixo e fazem um trabalho de contabilização de lixo, é um exemplo de ciência cidadã. Outros poderão ser criados. De qualquer modo, como estava a dizer, acho que é necessário comunicarmos mais sobre este tema. Obrigado. Muito bem, quero-vos dar então tempo para umas quantas perguntas. Olá, eu sou Adelaide. Ainda à semana passada estive no European Maritime Game, como algumas pessoas aqui, se calhar também estiveste, não sei. Uma das coisas que foi repetida à exaustão, e antes de mais, obrigado e parabéns por esta apresentação, que acho que é extremamente relevante e pertinente, e uma das coisas que se falou à exaustão foi a comunicação de ciência. Sim. E, sobretudo, agora que vamos entrar na década das Nações Unidas para as Ciências do Mar com vista ao desenvolvimento sustentável. Uma das coisas de que se falava era, como crítico era, passar a mensagem para o público. Esteve, por exemplo, um jornalista nesta, numa destas sessões do European Maritime Day, italiano, e ele dizia que uma das grandes missões dele é pôr o oceano nos títulos. Já deste aí várias sugestões, o que é que procurias de uma forma mais concreta no quadro aqui do Maritime Day? Eu colaboro com o Gabriel de Comunicação e colaboro com uma série de colegas, com uma série de projetos e, portanto, eu tento fazer alguma coisa nesse sentido. Existe aí uma obrigatoriedade de projetos, não é? Que levam os cientistas a... Eu acho que é poder, quer dizer, ou o cientista tem vontade de comunicar ou é obrigado a comunicar. No caso, concordo com o que tu dizes, mas acho que os cientistas não são formados para comunicar. A base da formação não é comunicar. Portanto, eu acho que é preciso sensibilizar os cientistas que comunicar é importante. Que é uma tarefa, é um dever, faz parte das suas funções, tal e tal uma coisa qualquer. Acho é que isto é uma mudança de paradigma que se vai construindo com o tempo, mas acho que, por exemplo, coisas como formação podem ser uma iniciativa interessante. Acho que quando os colegas vêm outros colegas a fazer estes tipos de ações e a verem que têm sucesso, também se sensibilizam e se começam a juntar. E eu acho que estas coisas, eu pessoalmente, noto no meu dia a dia, noto que isto tem vindo a mudar. Não é bem tempo, não é um dia para o outro. Há alguns anos fizemos um questionário interno para perceber se as pessoas reconheciam que era comunicar ciência, se reconheciam que participavam em ações de comunicação de ciência e depois, se não o faziam ou se tinham mais dificuldade em fazer, o que é que elas acharam que era importante se fazer para as mobilizar mais. O que se verifica é, primeiro há uma grande confusão sobre o que é que é comunicar ciência. Porque há muitos colegas que acham que comunicar ciência é dar aulas, orientar alunos, escrever artigos científicos. Isto é verdade, mas a comunicação de ciência que estamos aqui a falar é a comunicação de ciência dos públicos não científicos. E depois, havia muita gente que, de facto, não participava mais. Por estas razões que falámos, que não era valorizado pelo quadro. Havia muita gente a dizer que não se sentia à vontade para falar com determinado tipo de público. Acho que é essencial ter uma ou duas pessoas a trabalhar em comunicação. Sim. De forma contínua. Antes de mais, muito obrigada por esta apresentação. Já me fizeste crescer muitas ideias na cabeça. Acho que a questão de como é que podemos fazer mais comunicação de ciência foi aqui mencionada. O facto de incluirmos outputs nos projetos e indicadores que tenham a ver com comunicação de ciência é importante. E, portanto, se calhar uma coisa importante é ter uma determinada porcentagem do orçamento dos projetos dedicada à comunicação de ciência. E a pergunta era, tu mostraste-nos aqui como é que estas questões do ambiente e do mar chegam à comunicação social. Sim. Deis noção de como é que é o outro lado? Qual é a perceção? Se também as áreas prioritárias da perceção do público são as mesmas que são focadas nas notícias ou se são diferentes? Sim, tenho. Existem trabalhos, de fato, na Europa que dizem que as pessoas se interessam, sobretudo, pelos temas da poluição e da gastronomia ou do mar. E tínhamos também a pesca. Portanto, estes serão os dois temas. Estou a falar a nível europeu. Em Portugal já incluído há dois trabalhos sobre isto. Estes são os dois temas mais interessantes para as pessoas. Estes deviam ter uma espalha de aversa de fora ao golfinho. Não, Bernardo, muito obrigado pela apresentação. Eu acho que faz sentido ter um profissional em comunicação e ciência. Eu ajudo a isso num certo. Porque... E não será um jornalista? Alguém que seja especializado nisso. Alguém que seja muito especializado nisso. Porque nós organizamos, só que se veja quando eu volto, mas há alguns eventos e nós organizamos na sexta-feira passada um evento. E tivemos, convidámos cinco jornalistas. Só o quinto é que vem moderar o nosso debate. Ou seja, há aqui uma rede de contactos que tem de ser estabelecida e consigamos atrair as pessoas para cá. Porque o nosso é possível. Porque o nosso é possível. E as pessoas, por exemplo, escreveram um texto que realçam os resultados mais importantes noutro tipo de linguagem. Enviaram aqui uma gabinete de comunicação da Faculdade, que tem uma rede de contactos já ativa. E a notícia saiu em todos os principais mesmos de comunicação. Eu tinha muita coisa para dizer. Mas, quer dizer, nós estamos a comunicar num jornal que comunica sobre N temas. 0,35% é muito pouco, realmente. Mas um público, é um jornal público, nós estamos a competir, entre aspas, com muita coisa. E, portanto, com futebol e com tudo o resto. E, portanto, se queremos ter uma notícia que seja publicada, tem de ser interessante, bem escrita. Tem de ser enviado para a pessoa certa ou para as pessoas certas. Portanto, há uma série de fatores que condicionam, obviamente. Não é fácil acontecer. Eu acho que duas coisas que eu queria dizer. Uma grande coisa. Inclusive, os personagens, cada vez, são diferentes por muitas pessoas. Portanto, hoje em dia, há outros meios de comunicação, também, que se quer ganhar uma mulher. Sim, eu incluí. Seja o Facebook, seja... Os números de internet, também, com as pessoas. Eu incluí versões digitais dos menais daqui. Ou seja, mesmo aqui já existia a versão digital do público. Sim, sim. Mas é verdade, sim. E, portanto, isso por um lado. Portanto, acho que há... Ou seja, eu gostei muito do trabalho, mas acho que depois há uma boa parte que nós não estamos aqui a considerar que é a parte interna da comunicação, das redes sociais. Depois, em relação às estratégias, durante dois anos trabalhei a comunicação de ciência e criámos um grupo de raiz, não havia nada e fizemos tudo isso. Fizemos, passou a fazer parte dos indicadores, fizemos formação específica para quem quis gratuita, fizemos montes de ações com as pessoas, fizemos... Ouvi-se também no Mar 2020, vi uma parte dos projetos que era dedicada à comunicação. E, realmente, é uma coisa em que eu penso muito o que é que se pode fazer para que, realmente, as instituições tenham essa perceção. Eu, obviamente, concordo com a Vera, tem que haver formação específica. Mas eu acho que é muito uma questão de síntese. Sim. Eu acho que vai demorar. Vai demorar a coisa. Sim. O que eu não tenho muito noismo também foi haver um... Ou seja, a instituição passar a aparecer com uma imagem muito positiva para as próprias pessoas. Ou seja, passou a haver um grande orgulho das próprias pessoas que trabalhavam na instituição. Em relação à instituição, cada vez que a instituição aparecia com a... ligada às ações de divulgação. E eu acho que isto é uma coisa que também acontece, que é um benefício indireto, que eu acho que é de uma grande importância. Isso muda a forma como as pessoas fazem a investigação, muda a forma como as pessoas trabalham, muda o ambiente nos próprios locais, não é? Isso é um benefício direto, que é quando as pessoas começam a verificar que há projetos em sucesso e que há indicadores importantes, começam a querer aderir a esses projetos para poderem também beneficiar diretamente dos indicadores. Obrigado.